Olá pessoal, tudo bem? Rolou mais uma semana de prevenção, hipertensão e diabetes na Praça Dom Epaminontos. A população pôde realizar gratuitamente exames de aferição de pressão e glicemia. Mais de 5 mil pessoas foram atendidas pela galera da medicina, nutrição, enfermagem e educação física. Bacana, né? A Unital trouxe para Taubaté pela primeira vez o Fight of Science, um festival internacional que acontece simultaneamente em mais de 20 países. A proposta é levar ciência para os bares da cidade. Os professores da Unital apresentaram suas pesquisas para mais de 150 espectadores. Inusitar! Você sabia que a Unital possui um museu didático do corpo humano? Pois é, o projeto recebe alunos do ensino fundamental, médio e técnico. Quem visita pode ver parques reais do corpo humano e aprender um pouco mais sobre ele. Muito legal, né? Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br Eu sou a Stephanie Mota, aluna de Relações Públicas e esse foi mais um Minuto Unital. Até mais!